Uma atividade bem interessante que vai acontecer amanhã aqui no município de Kixarabobim. Nós vamos ter um importante jogo de futsal lá no ginásio Zerto Costa. É o famoso ginásio da escola agrícola aqui do município de Kixarabobim. Nós vamos ter, vamos dizer assim, o privilégio de receber aqui na nossa cidade a grande final de um campeonato sub-20 de futsal, que vai ter uma disputa entre um time de Kixarabobim, que, lógico, vai representar a nossa cidade, e um time de amontada. E o Watson, que faz parte aí da equipe desse time, do cruzeiro aqui do Kixarabobim, vai trazer mais detalhes sobre essa partida que vai acontecer amanhã lá no ginásio da escola agrícola. Watson, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Stênio. Bom dia a todos os telespectadores do Passar na TV. O Cruzeiro Kixarabobim é um clube tradicional aqui no nosso município. Esse ano está completando 50 anos. Iniciou com futebol, revelou o IA, revelou o Marquinhos. Passou um tempo parado e há dois anos eu pude resgatar. Meu pai já foi presidente, agora eu estou à frente. A gente assumiu há dois anos, iniciando no futsal, conseguimos dois títulos municipais em Kixarabobim. Esse ano, na categoria de básica, onde eu investi mais, a gente participou da Liga Norte e Nordeste, ficamos em terceiro lugar. E então, entramos no campeonato da LIFE, que é de futsal estadual, que é a nível de estado, onde tem equipes de todo o estado. E, graças a Deus, nós hoje somos os donos da melhor campanha do campeonato. A gente tem um artilheiro do campeonato e conseguimos chegar à grande final. Final S era em Fortaleza e a gente conseguiu trazer para a Cristiana Mourinho. E esse jogo vai acontecer amanhã, a partir de que horas, Watson? Afinal, ela vai começar amanhã, oito horas, a nossa principal. Porém, a gente conseguiu, junto com a organização, eu pedi, pedi para eles um pedido pessoal, que a gente pudesse fazer uma preliminar do futsal feminino, para mostrar a força do futsal feminino aqui na região, não só a Cristiana Mourinho, mas na região, porque, querendo ou não, a gente tem que fortalecer o futsal feminino, não só o masculino, mas tem que só fortalecer o feminino. Então, às 18h45, a gente tem uma preliminar entre JL Recreativo, do Jaime Lopes, contra o Uruki, do feminino. É, os dois times são bem competitivos mesmo. E aí, às oito horas, a grande final? Às 20h, a gente tem a grande final, a gente vai enfrentar a equipe Corpus, futsal, que representa a cidade amontada. Nós já enfrentamos eles no Norte e Nordeste, foi um empate 2x2. A gente tem a melhor campanha, eles têm a segunda melhor campanha. E, se Deus quiser, se Deus nos permitir, for da vontade dele, a gente conseguir trazer esse título, que é inédito para o nosso município, em relação ao futsal, que a nível de estado a gente não tem nenhum título no município. A gente tem no futebol, tem o intermunicipal de futebol, tem o Ceará Nse Macho de Futebol, tem o Sub-20, mas no futsal a gente não tem, já bateu na trave duas vezes, com dois vice-campeonatos. E, se Deus quiser, se for da vontade dele, na frente da nossa torcida, na frente da nossa população, dentro do nosso município, a gente consegue trazer esse título. E esse jogo vai acontecer, paga alguma coisa para entrar ou não? É, a gente vai estar cobrando um valor de R$ 5,00, que é para poder ajudar na despesa, que foi poder trazer esse jogo para cá, porque, pelo regulamento, seria em Fortaleza. Porém, com esse valor de R$ 5,00, a gente conseguiu, com os amigos, patrocinadores, vários brindes para ser sorteados no intervalo do primeiro tempo, do segundo jogo, o principal. Que são... Tenho quatro cortesias da Festa das Cores, que é o Color Fest. Eu tenho duas cortesias da Vaquejada do Juniviano, eu tenho duas cortesias com o Ambadá do Badalás, tenho um sorteio de duas cortesias do Henry Freitas, tenho uma camisa do Fortaleza para ser sorteada, tenho uma cesta básica para ser sorteada, tenho camisas do Cruzeiro para ser sorteada, e tenho duas cartelas do show de prêmios que vai ser sorteada também. Então, quem for vai também estar concorrendo a todos esses prêmios, né? Quem for vai pagar aquele valor acessível, que é R$ 5,00, para poder nos ajudar na despesa, mas também vai poder estar concorrendo vários brindes como esse, né? E como é que está a preparação, Watson, desse time para participar desse jogo? É um jogo importante, decisivo, para a categoria sub-20. É uma galera que está começando a despontar na carreira do futsal, sei que passa muita coisa na cabeça dessa meninada. Como é que é equilibrar essa cabeça desses meninos para a concentração desse jogo que é tão importante? É assim, é um fato, porque quando a gente trabalha com jovens, a gente sabe como é a cabeça deles. Às vezes, não sabe nem a importância do que é isso que representa para o município, mas é como eu sempre converso com eles, boto eles para conversar antes de treinos, depois de jogos, olha, a gente está representando um município que tem a história, que é o Xanambim, mas também joguem por vocês. Se concentrem, dê o melhor de vocês, porque a família de vocês vai estar assistindo, a namorada de vocês vai estar assistindo, o amigo de vocês vai estar assistindo. Então, o que vocês fizerem vai ser tudo melhor para vocês. E ele agora tem a oportunidade de entrar para a história do município, sendo campeão aqui, eles ficam na história do município. Quando for o primeiro time, o time que ganhou um título a nível de estado, vai ser lembrado eles. A gente tenta passar toda calma, toda tranquilidade, pé no chão também, que a gente tem a melhor campanha, eu prezo muito com eles, que eles não se achem que estão pé no chão, porque sempre no outro lado tem a equipe que trabalha, tem a equipe que quer vencer, não é só eles. Então, tem que respeitar e fazer o que é de melhor. Se for competente, se for no dia, dá certo. Se não for, também cabeça no lugar, cabeça feia, trabalha para na próxima dar certo. Perfeitamente. E o Gabriel está aqui representando esse time, da meninada que vai jogar amanhã. Como é que está a expectativa, Gabriel? Como é que está sendo essa preparação para esse jogão de amanhã? Diga aí, boa tarde, tudo bem? Nós estamos focados, nós estamos treinando bastante para ter um título, para nós que tiramos bem, representando a equipe do Cruzeiro. E se Deus permitir, como o Atzo disse, nós vamos sair campeão. Como é que tem sido a conversa lá com os seus amigos, a turma lá, a preparação, treino de manhã, de tarde, como é que é? Como é que vocês estão se preparando lá? Nós treinamos segunda e terça, com o objetivo de ganhar. Aí nós treinamos de seis horas até oito horas. E aí, entre os trabalhos táticos, as conversas, a preparação, né? Aí, Adson, você é o técnico do time, ou tem mais pessoas que lhe ajudam aí nessa? Na verdade, eu estou na frente com uma presidência. No início, até comecei como treinador. Hoje, a comissão técnico está formada pelo Gil, Gilberto, e pelo Douglas, Douglas Filho do Alex. Aí, eles estão à frente na parte, mas eu também faço parte da comissão ali, sempre acompanhando, porque eu conheço bem os meninos que vem trabalhando. Esse projeto, com 20, já tem um ano. Hoje, de setembro, agora, completa um ano. E nada melhor do que coroar esse projeto, com um ano, com um título, né? Para eles. Então, é como... É foco. É foco, é ter a responsabilidade. Saber da responsabilidade que é representar um município de 83 mil habitantes, que é a Cristianamobim, que tem vários ídolos. E só paciência, fazer o que é o certo, não se achar. Eu cobro muita responsabilidade deles, muita responsabilidade. Não só dentro de quadra, fora de quadra, porque é uma categoria de base. A gente sabe que o fora de quadra é mais importante que o dentro de quadra. E também, sábado, a gente está apresentando para o torcedor uma nova categoria de base do Cruzeiro, que é o Sub-17. É os meninos nascidos até 2006, ou em 2006, que irão participar em novembro da competição Norte e Nordeste, em Fortaleza. Ah, então quer dizer que depois dessa competição, depois da final, o trabalho ainda continua em outras categorias? Continua, continua. A gente vai continuar com o trabalho do Sub-17, que a gente está apresentando agora. O 21 aqui, a gente está subindo alguns jogadores para um adulto. Então a gente fica com o Sub-17 como adulto. Para, na mesma competição, a gente participar nela agora no segundo semestre. E o Sub-17 participar do Norte e Nordeste, que é um torneio já, um campeonato bem maior, que foi o que eles participaram em janeiro, em Fortaleza. Que aí já, Norte e Nordeste, aí você já tem o maior número de equipes, né, viagens mais longas. A gente enfrentou, enfrentou a equipe Nova Era do Rio Grande do Norte, a gente tem equipe de Manaus, tem equipe do Pará, tem equipe de Fortaleza, tem equipe de várias equipes. Então a responsabilidade que os meninos já passaram no 20, no 21, na verdade eles estão como 21, e agora os meninos do 17 vão ter essa responsabilidade. Ou seja, o que eu passo para eles aqui é porque eles vão ser o exemplo para o Sub-17. O menino do Sub-17 vai ter, ó, eu quero estar lá igual o Gabriel, eu quero estar lá igual o Churrasco, eu quero estar lá igual o Alice. Então eu passo para eles que eles são exemplos. Então eles vão ser exemplos para os mais novos. Então, tanto dentro de quadra, como fora de quadra. Tem que passar esse exemplo para as outras categorias de base. É, isso vai influenciando e vai disciplinando, né, essa meninada que o futebol, ele é... O futebol que eu digo, o futsal também, né? Bom, no geral. De um modo geral, ele é muito disciplinador nisso, né? Isso é importante até mesmo para a construção dos próprios meninos mesmo, né? De responsabilidade, de estar disciplina, de estar na escola, de estar aplicando tudo isso direitinho. Edson, muito obrigado pela presença. Reforça aí o convite. Amanhã vai começar mais cedo que tenha para eliminar com o time feminino, né? Isso, a gente chama aqui o torcedor quixanambinense, aquele que ama o município de Quixanambim. Aquele, ah, não gosto muito de esporte, mas vá lá. É o município que está sendo representado, é o nosso nome. É tanto que eu não falo nem com o Cruzeiro. A gente pede para representar o município, a gente está representando o município. Então, você que ama o município, você que ama a cidade, vá, incentiva os nossos atletas. São jovens que precisam do seu incentivo, que não estão lá fazendo algo bom, não estão na marginalidade fora. Estão lá representando o município, querem trazer o melhor para todo mundo. Então, vá lá, torça, torça para trazer esse título inédito. E que no final vai ser bom para todo mundo, vai ser para a história de todo mundo. Todo mundo vai ser... Vai ser uma bonita festa, né? Vai ser uma bonita festa. Então, às 18h45 tem o JL contra o Uruquê no feminino. E às 20h, o Cristianambin contra a montada no jogo principal. Então, é... E vamos lá, porque também, você que gosta de festa, você que gosta de torcedor do Fortaleza, vai ter um sorteio na camisa, vai ter uma sorteio na... Não fique de fora. Imagina, você consiga e vai, ganha um ingresso do Badalasso, ganha um ingresso do Henrique Freitas, ganha uma camisa do Fortaleza. Então, não fique de fora. Além de estar nos incentivando, você também vai poder estar ganhando. Entendeu? Perfeitamente. Gente, Gabriel, bom trabalho. Preparação a mil. Amanhã vai ser importante e que Xerabobim saia campeão, né? Que Deus nos abençoe. É isso aí. Adson, muito obrigado. Parabéns. Que agradeço, Alexandre. Muito obrigado. E se Deus quiser, eu acho que quando for na segunda ou na terça-feira, se a gente puder vir trazer o troféu para cá, vai ser muito importante para nós. Vai ser legal, vai ser legal.